E aí, pessoal? Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles. No episódio de hoje, pessoal, vamos até as terras nórdicas em busca de Tonhão, a lenda, tá, pessoal? Vamos conseguir encontrar filhotes de loupa para a gente poder criar eles, né? E vamos dar muita sorte, pessoal, porque vamos conseguir apenas um filhote de elefante. Vamos dar muita sorte, vocês vão ver essa viagem no gameplay, vamos embora. E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se você não tiver inscrito. Inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá. Estamos de volta aqui no Conan Exilado. No Conan Exilado nós pegamos aqui alguns colaboradores novos para a nossa empresa. O RH pediu para eu fazer um comunicado oficial dizendo que isso aqui não são mesas de demissão. Isso aqui, na verdade, pessoal, são mesas onde os nossos colaboradores podem receber atendimento médico grátis, né? Então, nós temos duas cirurgias que são feitas aqui. Uma é a cirurgia de amígdala, certo? É a remoção das amígdalas, tá? E a outra é uma cirurgia de lipoaspiração, a cirurgia estética, que eu posso demonstrar depois como é que ela funciona para vocês. Tá? Mas o nosso RH pediu para retificar essa informação. Aquilo não é uma mesa de demissão. É uma mesa de... é do plano de saúde da Machados S.A. Beleza, pessoal? Pois bem, a nossa amiga aqui, Raca Seis Dedos, está passando pelo treinamento intensivo aqui no RH ainda. E hoje, pessoal, contemplando assim o nosso futuro... Vamos vir para cá, né? E assim, contemplando o nosso futuro e olhando para o horizonte, nós decidimos que nós precisamos recrutar o Ser Supremo para ser o presidente da empresa da Machados S.A. Temos que recrutar Tonhão, a lenda. Nós vamos atrás de Tonhão. O problema é que para recrutar Tonhão, a gente tem que vir aqui em cima. Quem assiste as minhas lives sabe que nessa região nós temos lobos. E coincidência ou não, os lobos é um dos melhores pets que tem no jogo para combate. Ele é muito forte. É o segundo melhor no jogo. Eu já vi um comparativo aí no YouTube. Então, a gente pode dar sorte de sair um lobo grande. Tem do lobo pequeno e tem lobo grande. Então, a gente pode dar sorte de sair um lobo grande. Nós vamos até essa região aqui em cima, que é onde tem os filhotes de lobo. Quer dizer, onde está o Tonhão. E nós vamos recrutar o Tonhão. Mas antes de ir lá em cima, nós podemos viajar com duas coisas. Primeiro com o cavalo. Porque o cavalo, queira ou não queira, serve para a gente transportar coisas. Inclusive, eu preciso tirar essas coisas do inventário do cavalo. E eu quero ver se eu encontro um colaborador responsável pela logística. Um transportador. Porque ele tem uma capacidade muito grande de transportar itens. Melhor do que o cavalo até. Então, é importante a gente ter um desse tipo de colaborador. Como é de praxe, pessoal. Antes da gente viajar, vamos guardar todas as nossas armaduras. Quer dizer, todos os itens que a gente não vai utilizar agora. Porque a gente vai viajar para um lugar bem longe agora, galera. Então, antes, nós temos que ver se a gente consegue recrutar o nosso colaborador. Você está meio estranho, você não está trabalhando. Tem que trabalhar. Obrigado. O vagabundo, ele não quer trabalhar. Depois reclama quando leva para a mesa de demissão. Quer dizer, para fazer a cirurgia de amígdala. Vamos trazer... Acho que até lá ela já vai estar convertida. Vamos levar a Tarman, nosso recrutador, para essa missão com a gente. Se bem que não vai ser muito difícil. Se ele estiver lá, é de nível baixo. Então, vai ser de boa. Mas vamos lá. A gente vai vir aqui nessa região, mais ou menos aqui. Nessas vilas dos Pinhasco. Às vezes, pode ter um transportador. Então, vamos tentar encontrar um. Matar esse jacaré-chefe não vai ser muito difícil, não. Porque Tarman luta bem. Se bem que poderia ter lutado melhor se eu tivesse dado a arma certa para ele, né? Porque Tarman está lutando com um porrete. Quer dizer, com os argumentos. Não é essa a ideia, né? Vamos lá, Tarman. Preciso encontrar, possivelmente, um transportador aqui. Eu espero que a gente encontre. Boa notícia. Tem um transportador ali atrás. Excelente para a gente. Vamos derrubar esses outros. Opa, tem um especial aqui. Mas ela é o quê? Guerreira? Pô, guerreira, eu não quero, não. É artista. É, a gente já tem um artista especial já. Não precisamos de outro, não. Deixa eu tentar pronta. É essa daqui que eu quero pegar. O seu coração vai comer. Vamos lá. Bora. Bora, Tarman. Precisamos argumentar agora. Argumenta, argumenta. Boa, boa. Esse aqui foi tranquilo, rapaz. Porque aqui é... Os argumentos aqui são mais suaves, né? Ela não é tão exigente não para trabalhar para a gente. Se bem que eu vou procurar esse aqui é melhor. Esse outro aqui já está... Pronto. Vamos lá. Não sei se eu já falei isso em vídeo, mas eu vou levar a pé. Porque... Tem um bug que se eu transportar montado, o jogo trava. Tá? Então... Vamos levar a pé. O que é 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 o que é. Pronto, trazendo então o transportador aqui Para o RH Maravilha, raca cerdido já está pronta Então o transportador vai ser treinado pelo RH Não deve demorar muito não Tá, mas vamos substituir Você Eu acho que ela é carpinteira Não, ferreira Aqui na mesa do carpinteiro, pronto Então carpinteiro nível 2 Sendo substituído agora Por um especialista Show Só que eu não posso usar mais ele Nem posso fazer a cirurgia de amígdala de graça Vamos deixar ela guardada aqui por enquanto Né Enquanto a gente aguarda A transportadora ficar pronta Pronto pessoal, nossa transportadora já foi treinada Então temos ela aqui Vamos dar um nome para ela Ela vai ser Sandra Do setor de gestão de logística Pronto, então Sandra Nossa gestão de logística Vai trabalhar com a gente Olha o tanto de coisa que ela transporta Tá Ela é nível 2 Se ela fosse nível 3 ou nível 4 Ela teria mais uma linha aqui Mas ela desse jeito já transporta mais do que um cavalo Tá Então bora Arranjar uma armadura para a Sandra Eu vou tirar essa bolsa dela Porque ela não precisa andar com essa bolsa Vem comigo Sandra Porque a Sandra vai viajar comigo agora Junto com o cavalo Até Em busca de Tonhão Né A ideia é que a gente É Consiga Que a gente consiga Algumas É Alguns itens no caminho Que a gente encontre Pronto, se no caminho a gente encontrar alguma coisa melhor para ela A gente dá Tá Mas ela está armadurada Está protegida Ela vai comigo Então ela vai comer Bifão aqui de boa E show de bola Então vamos pegar o nosso pé de pano E a gente vai galera Agora começar a nossa jornada Uma longa jornada Ainda tem que passar por todo esse deserto Passar por esse deserto de savana Atravessar aqui E é nessa região aqui que a gente vai encontrar Os lobos que a gente procura Nessa e nessa daqui A gente vai dar uma olhada Vamos até lá À medida que for aparecendo coisas legais Eu vou mostrando a vocês Vamos embora Vai ser uma grande viagem em busca de Tonhão Passando aqui por umas áreas infestadas de aranha Impressão mesmo Tem uma aranha gigante ali do outro lado Sim, tem uma aranha gigante ali do outro lado Com certeza deve ser um chefe Vamos passar bem longe galera Chegando aqui num deserto gigantesco Mas muito grande mesmo Olha o tamanho do buraco Dojo Que doideira Isso aqui é só não me engano É um obelisco de teletransporte O ralo Ok Fez alguma coisa com o obelisco Que bichão é aquele ali doido Não sei Mas ele tentou me pegar Ó Vamos embora Ele não vai conseguir subir aqui não Ok Não é o momento pra agora Vamos seguir em frente Nós já estamos aqui Temos que ir pra cá Atravessar o rio E seguir por esse deserto Esse bicho grandão aqui é especial É especial sim Só que eu Oh meu Deus Droga E machuquei o monte agora Atravessamos o rio Vou subir aqui Calma moleque Vamos lá Voltar a nossa rota Sandra não é a melhor combatente Ela está aqui pra me ajudar com o transporte Então a ideia é Se bem que esse pessoal depois de tempo tem uma armadura boa Vamos Matilha de N-Batu Nossa Olha o N-Batu aí O N-Batu não aguentou não E guerreiro nível bom Eu não quero mais nenhum 48 de dano Pique antigo Essa armadura parece ser boa Vou levar um 7 dela A lança é boa pra usar no cavalo galera Ela tá Dá um bom dano Eu vou botar aqui Não Se eu não me engano Estamos chegando já perto Estamos chegando já perto do deserto Estamos em um deserto já pessoal Nesse acampamento aqui em cima Tem um Eu vou beber seu rio Tem Feiticeiro Feiticeiro significa página de magia Nós precisamos Conseguir Então bora descer a porrada Nos caras aqui em cima Nesse acampamento Ai Deixa eu pegar meu machado Olha ele aqui Já era já Coisa boa nele Não Mapa de feiticeiro morto Não precisa Ok Talvez na bancada dele Tem aqui Pode ter Não Não tem nenhum Infelizmente As vezes na bancada Do feiticeiro Tem uma Eu tô aqui Minha alma Vai Galera Chegamos na savana Um elefante ali Me pergunto, será que a gente consegue matar um elefante? Não, eu não vou arriscar não Se a gente encontrar um rinocerante aqui, a gente pega um rinocerante O elefante eu acho que vai ser meio absurdo O bicho bravo tentando pegar a gente A pedra do Simba aqui Tem um leão ali em cima Sério, você vai me perseguir até aqui Sério, vocês pedem, vocês pedem, mano Olha o tigre Tigre na savana, meu irmão Como assim, véi? Pele de felino Não é exatamente o que eu quero não, mas aquele dali acho que é Vamos matar O pai do Simba aqui agora Uh, especial ele Ah, meu Deus Mata o Simba Mata o Simba Ah, me errada Pega o Simba Mata o Simba Ah, pega Derruba o Simba Eu vou beber de sangue Estou cansado Estou cansado Estou cansado Irmão Simba não morre não, hein Morreu finalmente, véi Irmão Simba deu trabalho, povo Pelo 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 de felino Não vem nenhum pelo Ah, se venha Mano, se venha Mano Mano Oi Vamos embora Mais um Ah, não Socorro Ai Deixa eu ver com o machado Pra ver se sair Não, só tá saindo pele de felino Só Eu queria pelo Oh, rinoceronte Rinoceronte é brabo, povo Filhote de elefante Será que eu consigo roubar filhote de elefante Pra levar pra gente, hein Ah, rinoceronte tá morrendo fácil até Perrante, carne exótica Uh, esse é especial Esse é especial Cuidado, Sandra Cuidado, Sandra Com a carreira, Sandra É especial, mas dá pra matar Ai Essa energia morreu Já era Vai se brincar Eu vou riscar matar um elefante Vem Vamos pegar aquele Vamos roubar o filhote E pegar aquele Bora Deixa eu beber uma água aqui Começar atirando de longe Já viu a gente Já viu a gente Ah, dá pra matar Dá pra matar Cuidado, Sandra Eita Passou por cima de Sandra Sandra desviou Pega elefante Eu tô batendo com a arma errada Cuidado, Sandra Cuidado, o bicho é rápido Cuidado, Sandra Tá dando patada no chão Vai cagar Vai cagar, você daí Sai, Sandra Nossa senhora O que? Ela tá viva ainda Tem muita vida o bicho Muita vida mesmo Cuidado, cuidado Eita, meu Deus Ela trompelou o Sandra, velho Cuidado, Sandra As porradas no chão Se afasta Nossa senhora Tem que ficar batendo pra cima Porque o bicho é meu Eu tô toda a região perigosa Será que ele tá falando Beber sangue de elefante, rapaz? Ai, ai, levei na boca Ok, tamo vivo Tamo vivo ainda Não, não, não Sai, sai, sai Sai daí, Sandra Sai daí, Sandra Oh, meu Deus Os bichos se juntaram Contra a gente O bicho é tão alto Que eu não tô acertando É nada Deixa eu mudar a minha arma Deixa eu pegar a lança A lança é mais Põe Por favor, não olhem Onde eu tô colocando a lança Não olhem Não olhem onde eu tô colocando a lança Porque o elefante já foi Ok Conseguimos Pra pegar Eu tô Ok, já entendi já Roubei o elefante Nossa senhora Eu sou muito forte Vou botar Pera aí Eu vou botar o elefante, galera No cavalo O cavalo tá transportando o elefante Tá Pra pegar Mafia Preciso utilizar outra ferramenta Que é O cutelo Ele precisa conseguir pedra e galho aqui Depois eu vou trabalhar com a lança já Atupelou a mulher Falta de respeito Sai, 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 sai Sai Ai Ah Botando a lança nos quatro Ai Nos quatro dos bichos aqui Ah, a lança é muito melhor Pra pegar o elefante, pô Tô Colocando a lança aqui no lugar não Autorizado Sai daí Joana Sai daí, Joana Nossa senhora Você pediu, hein, Joana Você pediu, hein, Joana Eu vou beber a sua blood Tá Eu não levanto de novo, velho Ai, ai Bora, bora Falta pouco, falta pouco Mais uma Pró, hein Boa Chega, chega, pulou Ok Consegui um pouquinho de mafin Legal Objetivo concluído Nosso objetivo Nossa Ó Nosso objetivo está exatamente aqui em cima Depois dessa Dessa muralha aqui Que a gente vai escalar Tem água aqui Vamos poder encher nosso cantinho novamente E beber uma aguinha Deixa eu encher logo a bolsa do cavalo Com essas carnes aqui Que elas estão me deixando bem pesadas E também Pronto Então tá guardando as coisas boas Chegamos, pessoal Tá chovendo Tem lobo ali A ideia é encontrar Au Os filhotes de lobo Quero ver se eu levo mais de um Pra ver se a gente consegue Ter a sorte De vir um lobo especial Né Que logicamente Vai ser tonhão A brecha Aqui tem um lobo normal Como eu falei pra vocês Tem um lobo normal E tem um lobo grande Então quero ver se a gente dá a sorte De ver o lobo grande Aqui tem feiticeiro também Ali tem filhote Ali na frente A gente vai enfrentar alguns lobos E vai roubar Mas primeiro eu vou roubar os filhotes Porque eles vão sair correndo Go, 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 go Peguei um Tem mais, tem mais Peguei um, peguei um Ele foi Tomou um lobo em volta de mim Ok, pegamos um Deixa eu ver se consigo pegar pelo dele Vamos dar mais uma volta aqui Em busca de Possíveis mais filhotes Porque ele precisa de pelo de lobo Não da pele Do pelo dele Ok, conseguimos um pouco mais de pelo Ali com certeza vai ter filhote Ali uma toca Eu vou invadir Filhote aqui, ó Roubei Tem mais, tem mais Tem um filhote correndo ali Tem um filhote correndo ali Eu vi, eu vi Ali, ó Ahá Não, eu tô cansado Peguei Boa Então Entrega os filhotes aqui Filhote pesa Maravilha Temos três filhotes Tá Pra gente tentar É Conseguir crescer um lobo É Grande Agora nós vamos voltar pra casa É o caminho De volta, tá Pessoal Que vocês já viram Encontro vocês lá Eu vou ter que Voltar Tudo de novo Até a nossa casa Então Tem que voltar a pé por enquanto No futuro Eu vou poder fazer Uma coisa que eu já aprendi aqui Que é um mod Inclusive Extended Cartographer É o nome do mod Com ele a gente consegue fazer Uma réplica de obelisco A gente consegue criar Pontos de teletransporte No mapa Pra onde a gente quiser Tá Então se eu botar um aqui E outro na minha base Eu posso ficar indo e vindo De lá pra cá Então isso é muito bom E é bom a gente fazer isso Em pontos Do mapa Pra que a gente possa viajar Pra onde a gente quiser Claro Tem que viajar a pé até lá A primeira vez Depois bota o obelisco Mas bem Vou voltar a pé pra casa agora Mesmo caminho que a gente veio Espero Encontro vocês lá Bom pessoal Estamos chegando Finalmente Depois de uma longa jornada Estamos de volta Mas vamos lá A gente precisa construir Nós temos aqui um estábulo Que é pra cavalo E temos um Que é pra animais Curral do animal pequeno Como a gente tem três Eu quero fazer um curral Do animal grande agora Pronto Podemos então agora Fazer um curral Ele é realmente Muito grande galera Mas se eu posicionar ele Bonitinho aqui A gente Não Não consegue botar ele não Tá Vamos construir uma fundação aqui Agora sim Tá bem melhor Agora Vou botar aqui Assim bem no cantinho Pronto Porque eu consigo construir Nesse outro aqui O estábulo de volta Exatamente Perfeito Precisou dessa fundação traseira? Precisou Tá Então aqui a gente vai colocar O lobo Vamos pegar os outros também E pegar o elefante também O elefante tem uma chance De virar mamute Só que eu não tenho Eu acho que eu não vou ter Um comida especial pra isso Pronto Então vamos lá O que que acontece? Lobo Se eu botar essa carne requintada Eu vou ter se eu não me engano 25% de chance De ter um lobo grande Um lobo greater Mas Se eu colocar carne humana A chance aumenta pra 35% Machados S.A. Agora vai atrás de carne Artificial humana Uma ração especial Para a criação de lobos especiais É artificial pessoal Não é nada de verdade Tá 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 Então Ignorem o que vocês viram aqui Tá Ok Isso é tudo carne artificial Tá pessoal Tem nada de verdade aqui Para o elefante Infelizmente as chances Para nascer um mamute São bem baixas Tá Mas nós podemos colocar Frutinhas do deserto Isso é 3% de chance A gente vai ter um elefante normal Eu sei que a gente tem muita sorte Mas Frutinha do deserto A gente vai pegar aqui Nessas plantas aqui Frutinhas do deserto Pronto Maravilha Então agora no curral Se eu colocar as frutinhas do deserto Não Botei no estábulo né Se eu colocar as frutinhas do deserto Então o elefante já está sendo tratado Se eu colocar agora a carne humana Os lobos estão sendo tratados Bora ver se a gente tem a sorte De conseguir um lobo especial Chamo vocês já já Vamos lá pessoal Aqui já deve ter terminado Vamos dar uma olhada Boa Demos sorte Conseguimos um lobo grande Tá Um lobo enorme Então esse daqui Vai ser Ó Bonitão Esse daqui Galera Ó Ó Ó Ó o respeito galera Ó por aqui Bonitão Então esse daqui Vai ser Tonhão A lenda Então temos Tonhão a lenda Imortal Ser supremo Está com a gente agora galera E também Eu vou jogar na loteria Doido 3% de chance A gente conseguiu Um elefante enorme Isso aqui é 3% de chance galera Isso aqui é 3% de chance galera Porque a gente tem um elefante normal E tem um elefante grande A gente conseguiu grande Caramba Caramba Que massa Mas bem Nós temos aqui a lenda galera Por sorte Qual é a dieta Ele pode comer carne humana Como dieta E pode comer as carnes exóticas Carne humana acabou já Ele pode comer carnes das feras também A carne mais barata que tem Por sorte a gente conseguiu muita carne exótica A gente vai poder dar pra ele Né Se a gente Deixa eu ver aqui O que foi que Ó Tem muita carne exótica Vai dar pra ele comer por um bom tempo galera Vou mostrar pra vocês O poder de Tonhão agora tá Chega aí Tonhão Tonhão Tô vendo aqueles bichos ali Tonhão Pega Tonhão Pega Tonhão Pega Ô Tonhão Você errou Tonhão Ai 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 Me ajuda Tonhão Bora Boa Tonhão Foi só uma Pega lá Tonhão Pega o bichão Tonhão Pega o bichão Tonhão Vai Boa Tonhão Foi só uma também Irmão Esse lobo não é brincadeira não galera Lobo como eu falei No vídeo de teste que eu vi É o segundo pet mais forte O outro pet é outro aí Dojão Lobo é muito forte galera Monstrão véi Destruidor Pega Tonhão Pega Vai Pega Pega Boa Tonhão Bom garoto Bom garoto Bora pra cá Bora Então galera Temos uma lenda Protegendo a gente agora Tá Monstrão gigante Monstrão gigante Vai andar com a gente agora Então conseguimos agora Um elefante Que é um bom transportador de item Eu não sei quanto ele é guerreiro Mas ele é um bom transportador de item Tá Mas eu não posso andar com os dois Com Tonhão e com ele ao mesmo tempo Infelizmente não tem como Ou eu ando com ele Ou eu ando com Tonhão E Tonhão não transporta tanto Tonhão seria Um guerreiro pra gente Sabe Tipo Seria tipo O Tamão Mas só quando eu quiser Lutar Quando eu quiser lutar Tonhão a lenda É a criatura que a gente vai escolher Pra enfrentar um chefão Por exemplo Tá Porque ele é muito forte Ele aguenta muito Briga Mas galera Conseguimos Tonhão Conseguimos Sandra Conseguimos o elefante Espero que vocês tenham gostado Valeu pessoal E até a próxima Música 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 Música